Bitcoin vs Ethereum, o leão e o tubarão, uma analogia sobre a evolução da tecnologia. Hoje preparamos a tradução com pequenas adaptações de um vídeo de Andreas Antonopoulos, autor dos livros Mastering Bitcoin e Mastering Ethereum, e um dos maiores estudiosos e entusiastas do Bitcoin. Ele explica como a tecnologia se comporta e porque não considera que o Bitcoin e Ethereum são concorrentes, fazendo uma analogia com um leão e um tubarão. Tenho certeza que você vai achar fantástico. Fazer traduções dá um trabalho imenso e por isso já peço seu like e inscrição como forma de apoiar o nosso trabalho. Aproveite o vídeo! A tecnologia é uma ferramenta, e como ferramenta, não existe no vácuo. Ela é lançada em uma sociedade e a sociedade decide como cada pessoa usa essa ferramenta de maneira muito descentralizada. E conforme você usa a ferramenta, você muda a ferramenta. Sua interação com a tecnologia muda a natureza dela. Ela se molda e torna o que você quer que ela seja. E isso vale para tecnologias centralizadas e é dez vezes mais verdadeiro para sistemas abertos descentralizados, onde a inovação não requer permissão, onde o desenvolvimento é guiado pelo consenso. Em um sistema aberto, é absolutamente ingênuo supor que só porque o fundador pensa que é assim que vai ser, que vai ser realmente assim. Por isso, acontece que Ethereum não é um sistema de aplicativos que roda exatamente como o escrito, sem interferência de terceiros, censura e etc. E Bitcoin não é simplesmente um sistema de dinheiro digital peer-to-peer. Eles evoluem, e a coisa complicada sobre a evolução é que mesmo quando ela é direcionada, quando você faz uma escolha em qualquer característica do sistema, você é limitado por duas coisas. Primeiro, é que você não tem ideia do mercado, o que a sociedade fará com essa escolha e o caminho dela. E mais importante, quando você faz essa escolha, está sempre fazendo uma troca. Se você escolher um caminho, você fecha a possibilidade de seguir outros caminhos. Se você for um tubarão e tiver branquias, pode respirar em água salgada, mas não ao ar livre. Se você for um leão e desenvolver garras, não terá destreza dos dedos dos primatas. Cada escolha abre um caminho e fecha bilhões de outras possibilidades, que poderiam ter sido alcançadas se você soubesse exatamente para onde estava indo. As escolhas têm consequências. Elas limitam as coisas, e a razão pela qual eu estou usando o leão e o tubarão como exemplo, é porque acho que essa é uma maneira de olhar para esses sistemas de blockchains que temos, Ethereum e Bitcoin, ao compará-los. Se a Ethereum é um tubarão, ela é o principal predador dentro de seu próprio ambiente. É um nadador rápido, pode respirar debaixo d'água, come qualquer coisa que a incomode. Se o Bitcoin é um leão, ele governa a Terra. Mas não nada muito bem, e você nunca pode realmente colocar esses dois predadores em um ringue e dizer deixe o melhor vencer, porque o resultado é decidido inteiramente por se você enche esse ringue de luta com água ou não. Adequação ao propósito é algo que é decidido por meio desse processo evolutivo em um mercado. Não existe o melhor em termos evolutivos. Adequação não significa o mais forte, significa aquele que tem a melhor adaptação para seu ambiente. E então a pergunta se torna, qual é o ambiente para a Ethereum? Qual é o ambiente para a Bitcoin? Quais aplicações são as mais adequadas para serem desenvolvidas com algo com a Ethereum? E quais são os aplicativos mais adequados para serem resolvidos pelo Bitcoin ou qualquer outro sistema existente? E, necessariamente, algumas escolhas têm consequências. Para que a Ethereum é mais adequada? Ethereum fez algumas escolhas muito específicas e não foram acidentais. Elas foram muito deliberadas. Ela se tornou uma linguagem completa que oferece enorme flexibilidade na programação e aproxima as aplicações Ethereum das plataformas do mundo real. Bitcoin não é totalmente completo e isso não é um acidente. Não é totalmente completo por um propósito muito específico. Ele foi projetado para ser extremamente limitado em sua flexibilidade a fim de fornecer uma segurança muito, muito robusta porque a simplicidade é uma prática de segurança fundamental. E se você optar por fazer as coisas de uma maneira muito simples para torná-las muito seguras, você necessariamente fechará a porta para bilhões de aplicativos, já que você não tem a flexibilidade para fazê-los. E se você optar por criar a flexibilidade para fazer esses aplicativos, estará se habilitando para um ritmo de desenvolvimento muito mais rápido, mas também para muito mais complexidade, o que significa muito mais bugs, muito mais condições inesperadas, muito mais consequências imprevisíveis e não intencionais. Ethereum e Bitcoin necessitam um do outro. Eles se lançaram em caminhos diferentes, caminhos que não se cruzam. O Bitcoin não pode fazer muitas das coisas que Ethereum faz. Ethereum não pode fazer muitas das coisas que o Bitcoin faz. Mas ambos podem fazer algo milagroso. Eles podem reordenar as instituições fundamentais da sociedade, transformando-as de sistemas centrados em redes abertas. E eles podem criar oportunidades de inovação sem permissão. Sou maximalista de sistemas abertos, sem fronteiras, descentralizados, sem permissão, que nos permitam resolver problemas da sociedade com tecnologia. Isso está aberto para todos. Então celebre o leão. Celebre o tubarão. Ambos são reis de seu próprio nicho ambiental único. Tchau, tchau. 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 Obrigado.